Presta atenção nesses dados, porque as regiões oeste e também noroeste paulista já registraram quase 100 mil casos de dengue este ano. E pelo menos 100 pessoas já morreram devido a complicações da doença. E nós estamos inclusive no período de chuvas, que vai até abril, época que aumenta a proliferação do mosquito Aedes aegypti. E mesmo com o combate ao mosquito sendo mais intensificado, tem muita gente que dificulta o trabalho dos agentes de endemias. A dona Maria Aparecida já teve dengue e não foi nada fácil. Antes mesmo da doença, a moradora do bairro Paraíso, em Arassatuba, já cuidava de casa para evitar os focos de larva. Sempre sou elogiada pelo zelo, que a gente nunca deixou, nunca, sempre cuidou. Cuidou muito bem, porque a gente tem medo. A gente não quer para a gente, não quer para os outros também. O seu Arnaldo, de 82 anos, também já ficou doente por conta do Aedes aegypti. Só que ele também recebe os agentes e segue as orientações. Isso é muito importante, porque não adianta nada a gente manter limpo, conservado, e os vizinhos não ter. Para nós não adiantar, não tem nada de bom. É, mas a rotina dos agentes não é tão fácil como nós mostramos anteriormente. Muitas pessoas não atendem, ou por não estarem em casa, ou por possuírem algum receio. Infelizmente, isso é o que mais prejudica o trabalho de prevenção, ainda mais no período chuvoso. Então, 10 minutos do nosso dia ali, que se a gente conseguir te instruir da forma correta que você deve eliminar o criador, lavando o bebedor do animal, vendo se o ralo ali está parando água, ou algum recipiente no quintal ali que possa acumular água, é de extrema importância para a gente cortar uma transmissão e não ter a doença circulando dentro do município. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, até agora a região de Arassatuba registrou cerca de 10 mil casos de dengue e 8 mortes. Além disso, 23 casos de chikungunha foram confirmados, doença também transmitida pelo Aedes aegypti. Na região de Presidente Prudente, foram mais de 4 mil casos de dengue e 4 mortes, além de 9 casos de chikungunha e nenhum óbito pela doença. Na região de Rio Preto, o número é alarmante. Foram mais de 70 mil casos de dengue e 80 mortes. Mais de 6 mil pessoas tiveram chikungunha e 12 mortes foram registradas. Talvez um recipiente que não é significativo para o morador, para esse agente será e é onde ele vai levar a informação de como eliminar aquele possível criador. Todos os nossos agentes de endemias são identificados com crachá, uniforme. Em caso de alguma dúvida do munícipe, ele pode ligar na unidade básica de referência ou pode ligar aqui na unidade de vigilância em Zonós, perguntar se esse profissional é um servidor público. Lembrando que quando o agente está dentro do território, ele está ali acompanhado do supervisor de equipe que está com o veículo oficial sempre passando ali para dar um suporte para esse agente, que também traz uma segurança para esse morador. E é um combate que precisa ser feito por todos nós, né? Na sua casa, conversando ali com o vizinho, deixando os agentes entrarem justamente para você receber aquela informação direitinha. Mas a principal regra é evitar o máximo um acúmulo de água parada. Dentro de casa, ali atrás da geladeira, no ralo do banheiro, no ralo do corredor. Então perde 10 minutinhos do dia. Perde não, né? Ganha 10 minutinhos do seu dia. Verifica ali na sua casa se está tudo ok para evitar problemas, porque está chegando aí esse período chuvoso e a incidência de casos de dengue normalmente acabam aumentando.